Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Espaço de Vida. Meu nome é Sonia Niara e você está assistindo a nossa coluna de paciente para paciente. Hoje eu quero falar com vocês sobre duas coisas muito importantes que na verdade são desenvolvidas durante o nosso tratamento e no final a gente pode admirá-las como um resultado diante de tudo que a gente passou que é o crescimento e a resiliência. Quando a gente fala crescimento, resiliência, elas soam como palavras admiráveis que todo mundo quer ver, mas a verdade é um pouco diferente. Na prática, passar pelo processo de crescimento e ser resiliente causam um pouco de desconforto, um certo confrontamento. Essa palavra existe? Confrontamento? Confronto. Com quem nós somos e principalmente trazem à tona a pessoa que nós queremos ser. Crescer é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo quer ser alguém melhor, todo mundo quer ser a melhor versão de si mesma. Então assim, quando eu olho para trás e eu acredito que a maioria de vocês sintam a mesma coisa e olhar para trás e refletir um pouco como nós éramos nas nossas atitudes, especialmente nos nossos valores, nos nossos princípios, nas nossas prioridades, a gente vê que muita coisa mudou. É claro que tem pessoas que são um pouco mais resistentes e demoram para amadurecer. Tem pessoas que aparentam ser maduras e, na verdade, não são maduras. É igual a gente pensar nas frutas, né? Tem fruta que amadurece mais rápido, tem fruta que amadurece mais lentamente. Tem fruta que você olha para fora e parece que está madura, mas aí quando você corta, ainda está verde. Então, nós também somos assim. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma, cada um tem o seu processo de crescimento. Então, por exemplo, olhando para o que eu passei, para o que você passou ou está passando, que é a luta contra o câncer, talvez uma outra pessoa vivendo o que você está vivendo não amadureceria o tanto quanto você está amadurecendo. Então, é importante a gente olhar para o que está acontecendo com a gente. Então, no meu caso, eu estava entrando na vida adulta porque eu tinha uma mente ainda adolescente, muito sonhadora, talvez uma mente meio iludida com o mundo. E eu também estava naquela fase de faculdade, estágios e sonhando muito com a profissão, com a ambição financeira e profissional também de crescer no ramo o qual eu estava me desenvolvendo. Sem contar os outros contextos de vida que eu ainda estava experimentando. Mas aí, quando chegou o câncer, na verdade, bem junto àquela responsabilidade que é a seguinte, a partir de agora eu tenho que cuidar de mim. De que adianta eu almejar e correr atrás da minha carreira se eu não estiver bem com a minha saúde? De que adianta eu me sacrificar para as pessoas e doar o meu tempo, doar o máximo de mim, sendo que eu não cuido da minha alma, não cuido das minhas emoções. Pelo contrário, eu não me conheço. Então, quando eu tive o diagnóstico, eu percebi justamente isso. Eu não me conheço por completo. Eu não sei quais são os meus sonhos. Então, é isso que eu preciso buscar. Mas, ao mesmo tempo, fortaleceu algo muito importante na minha vida, que eu creio que é muito importante na vida de qualquer pessoa, que é a nossa fé, especialmente o nosso relacionamento com Deus. Querendo ou não, é quando a gente sofre a pressão, quando a gente está sendo ali apertado, machucado, ferido, quando a corda está realmente no pescoço, que a gente fala assim, tudo que eu tenho está dentro de mim e realmente é a minha intimidade com Deus, é o meu relacionamento com Deus. É isso que vai refletir na minha esperança, na minha perseverança, na minha resiliência, na minha fé que vai me sustentar, sustentar, aguentar esse tranco, aguentar esse chacoalhão e que vai encher meu coração de que tudo vai acabar da melhor forma possível. Então, esse foi o processo do câncer para mim. Eu busquei das melhores formas possíveis. Então, através da leitura, ouvindo palestras, ministrações, pregações, buscando o máximo de esclarecimento com os profissionais que me acompanhavam. Então, os médicos, os fisioterapeutas, a psicóloga, tudo isso eu fui pegando, sabe quando a gente pega um pouquinho de cada coisa e faz aquela salada maravilhosa que mata a nossa fome? Então, é isso que eu busquei fazer durante o meu tratamento. E no final, a gente vai ver que o crescimento é o resultado de cada escolha que fazemos no caminho. Então, por exemplo, eu durante esses quatro anos, diante de diversos tratamentos que deram errado e que também deram certo. Mas eu podia ter desistido. E hoje eu não estaria desfrutando do que eu tanto almejei, do que eu tanto esperei. E saiba também que a resiliência não é só uma capacidade de aguentar uma pressão por um longo período de tempo. Mas a resiliência é também você dar o seu melhor diante de cada pressão vivida e diante de cada momento deste tempo vivido. Então, posso olhar para trás e ver que houve um crescimento na minha vida em todas as áreas, principalmente porque eu busquei. Vou ser bem sincera com vocês, porque vocês sabem que aqui é o nosso canal de paciente para paciente. Então, a gente pode compartilhar as verdades da realidade que a gente vive. O crescimento só vai acontecer se você for intencional, se você caminhar na direção dele. É até difícil eu dividir com vocês esse crescimento e essa resiliência em poucos minutos de algo que eu vivi em quase cinco anos. Mas o principal que a gente precisa se lembrar todos os dias, porque o que eu falo para vocês eu tenho que me lembrar todos os dias também, é de ser intencional, de que existe a nossa parte, a parte que a gente tem que fazer. Ou seja, eu mesma só pude vencer porque eu permaneci lutando, porque eu pedi ajuda nos momentos necessários e principalmente porque eu preservei a fé nos planos de Deus, a confiança de que Ele estava no controle e me conduzindo mesmo que eu não estivesse enxergando nada que estava na minha frente. Mas sabendo que Ele, o Todo-Poderoso, está ali enxergando muito além do que os meus olhos podem ver. Então era nessa confiança que eu pude ir vencendo e estou vencendo até hoje porque existe a realidade pós-traumática, pós-câncer. E é aqui que eu quero contar um segredinho para você também. Não é porque vencemos que chegamos no limite do nosso crescimento. Pelo contrário, agora após esse trauma, após essa luta contra o câncer, a gente tem que continuar nessa intenção de crescer em todas as áreas. Principalmente para que a gente possa superar esse trauma vivido, superar as emoções de cada sofrimento, de cada dor, de cada medo experimentado. Para que tudo isso não prenda a nossa vida. Pelo contrário, que a gente possa realmente ser livre após um sofrimento tão grande. Para que a gente possa realmente ser liberto dessa doença, não só ali no papel, no diagnóstico, mas realmente todos os dias da nossa vida. Certo, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado um pouco do assunto de hoje. Hoje, como eu disse, fica bem difícil resumir em alguns minutos tudo que eu tenho vivido nesses anos. E eu tenho certeza que fica bem difícil resumir tudo que você está sentindo, tudo que você está passando. Mas que aqui você se sinta livre para compartilhar, deixar o seu comentário, contar para a gente a sua história, dividir suas experiências, porque aqui o espaço é todo nosso de paciente para paciente. E continue acompanhando os nossos vídeos aqui do Instituto Espaço de Vida. E claro, né? Se inscreve aqui no canal, hein? Beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Vida